E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vim ensinar três penteados que são fáceis de fazer. Normalmente, quando a gente está atrasado, assim, a gente quer ir trabalhar ou a gente acordou um tardezinho, assim, pra ir pra escola e a gente não sabe o que fazer no cabelo, bem, hoje eu vou ter três tipos de penteados que a gente pode fazer rapidinho, que são muito bonitas e vocês vão gostar, tá bom? Normalmente, quando a gente está atrasado, assim, a gente quer ir trabalhar ou a gente acordou um tardezinho, assim, pra ir pra escola e a gente não sabe o que fazer no cabelo, bem, hoje eu vou ter três tipos de penteados que a gente pode fazer rapidinho, que são muito bonitas e vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá, então? Vamos precisar de uma escova, creme pra cabelo, pra quem tem o cabelo enrolado, normalmente a gente precisa pra pentear ele. E a gente vai precisar também de rabicoce, tá? Primeiro, o primeiro penteado. Super fácil, é um coque. Primeiro de tudo, passe o creme no cabelo. Vamos dar uma penteada no cabelo, né? Dá uma penteada nesse cabelão. Pra quem tem franjinha, que nem eu, só que a minha franja, ó, ela é um pouco grande. Então, ela vai, ela dá pra puxar tudo. Mas pra quem tem franjinha pequena, assim, pode deixar ela aqui na frente, que fica legal também. A gente puxa tudo o cabelo pra trás, ó. E faz um coque, bem enrolado, enrola o cabelo e vai fazendo assim, ó. Aí a gente pega o rabicó e passa por cima. Esse é bem rápido, fácil de fazer, ó. Pra aqueles que quiserem, ainda pode dar mais um, dar mais uma soltadinha aqui em cima, ó. E ele vai ficar bem cheião, ó. Caso, você pode fazer o coque do outro jeito também. Assim, soltando o cabelo. Você pega o rabicózinho. Você amarra o cabelo. Aí, fez o rabo de cavalo. Né? O rabo de cavalo. Agora, você não arrola o cabelo. Você só torce ele. E prende dentro, assim, ó. Abre o espacinho e passa por dentro. Ó. Ele também vai ficar bem solto. Você pode ir abrindo ele. Sendo mais abertinho. Pra ele ficar bem soltinho, ó. Mais um coque de cabelo feito. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem. Esse, agora a gente vai para o segundo penteado. O segundo penteado é bem simples. O que você vai fazer? Tá, penteado. Você vai pegar, vai passar. Enche a lenha da sobrancelha aqui, ó. Vou pegar o cabelo. E separar aqui atrás, ó. Metade é outra metade. Vai pegar a esculpa e ajeitar aqui em cima. E vai fazer um coque aqui em cima também. Esse é o segundo penteado. Fez um coque igual aquele que eu ensinei pra vocês. Pega o rabicó. E prende. Aí você dá uma abertinha nele, pra ele ficar mais aberto. E aqui embaixo você pode deixar tanto solto, como você pode fazer babyliss também. Daí vai deixar bem enrolado. Vai do jeito que você quiser, é claro, né? Normalmente eu deixo ele assim. Soltão assim. Pra que ele não fique tão armado. Eu acho que ele tá mais armado. Por causa do tempo. Mas, esse é o segundo penteado. Vocês podem fazer. Ou também deixar a franja solta. Se quiserem. Fica legal também. Agora a gente vai pro terceiro penteado. Que é quase a mesma coisa do segundo. A única coisa que você vai fazer é... Erguer mais o rabo de cavalo. Pra cima. Deixar bem erguido. Amarrar. O cabelo. E soltar ele. Aí ele vai fazer... Vai juntar. Vai parecer que você tem mais cabelos também, né? Tá. Vai parecer que você tem muito mais cabelo. E ele é bem mais comprido. Ó. Esses são os três penteados. E você pode também enrolar embaixo se você quiser. Que nem aquela... Do segundo penteado que eu ensinei pra vocês. Vocês podem estar enrolando aqui. O cabelo por baixo. Ele vai ficar bem bonito. Então, galerinha do YouTube. Esses são os três penteados que eu ensinei a fazer. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E venha acompanhar os vídeos que estão saindo. Eu tô tentando botar a cada três dias vídeo aqui no canal. Tá. Quem sabe mais pra frente eu consiga. É porque eu não tenho muito tempo. Eu fico muito... Eu trabalho o dia inteiro, né? Na minha escola. E daí a noite eu faço faculdade. E durante... É bem corrido, né? Durante a semana. Final de semana sim que eu consigo fazer mais vídeo pra vocês. Mas se vocês quiserem que eu faça vídeo a cada duas semanas. Cada duas semanas não. A cada... A cada duas semanas. Ander. Se vocês quiserem que eu faça a cada dois dias. Deixa aqui os comentários aqui embaixo, tá? Eu estarei tentando fazer mais vídeos pra vocês. Agora nas férias eu vou tentar fazer bastante vídeos bem legais pra vocês. E tentar mudar também o roteiro, um pouco da imagem. Tá? Curtam aqui. Deixem o canal. Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.